Salve, guys! Sabia que agora as músicas também estão disponíveis no Spotify? O link tá aí na descrição, então dá uma passadinha lá pra apoiar o canal. Tamo junto, hein? Mas naquele dia minha mãe me jogou Esfregou na minha cara que eu não tenho valor A minha vontade de tocar acabou As partituras não consigo tocar Pois os traumas voltam sempre a me cercar Mas você chegou e mudou tudo aqui Sua presença só me faz sentir Bem melhor do que eu já fui antes Eu voltei a praticar E até mesmo ouvir Onde é o meu lugar Eu nunca saí Kaori me transformou Meu mundo era sem cor Agora eu percebo Que eu posso voltar Que eu posso voltar Que eu posso voltar Eu começo a adoecer E as promessas que fizemos vai desaparecer Foi tanto não poder te proteger Eu te vi partir Eu fiquei sozinho de novo Tá doendo aqui Kaori Kaori você era meu combo Kaori me transformou Meu mundo era sem cor Kaori me transformou Agora eu percebo Que eu posso voltar Eu faço 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 voltar Agradecidos 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 Kaori me transformou Meu mundo era sem cor Obrigado.